Hoje eu vou falar sobre a profissão de maquiadora. Eu sou maquiadora profissional desde 2015, então já tenho aí um bom chão de estrada e eu vou compartilhar alguns aprendizados e algumas dicas para quem já trabalha com isso ou para quem está querendo trabalhar com isso justamente para você conseguir ter mais clientes e se organizar financeiramente e até mesmo crescer na profissão. Bom, se você não é maquiadora profissional, eu também recomendo que você assista a esse vídeo porque pode ter algumas dicas aí interessantes para você montar o seu kit de maquiagem, tá bom? Bom, eu, na verdade, eu gosto muito de maquiagem desde sempre, desde pequenininha. Minha avó, ela trabalhava em salão de beleza, então eu tenho esse hábito de brincar com a área da beleza há muitos anos e em 2015 eu finalmente tirei a coragem de fazer o meu trabalho. meu curso profissionalizante de maquiagem. Eu fiz o meu primeiro curso profissional na Paiô, aqui em São Paulo, eu não sei se eles ainda têm mas eles tinham vários cursos profissionalizantes, não só de maquiagem, mas também na área de estética. Eu gostei muito, meu professor era muito bom e o que foi interessante é que sendo uma escola de uma marca eu não precisei, a princípio, comprar um kit completo de maquiagem porque eles disponibilizavam os produtos da marca no curso, tá? Isso eu acho interessante para quem está começando e não tem, né, uma grana para investir logo de cara que era o meu caso, então eu precisei comprar só mais, assim, pincéis, acessórios, né? Porque base, corretivo, sombra, batom, etc. Até produtos de pele que a Paiô tem, a gente usava tudo deles. Então, isso eu já achei bacana. E aí, desde esse meu primeiro curso, eu não parei de estudar, eu fiz depois um outro curso de maquiagem avançada que, na verdade, não sei se isso tem muita diferença, mas tinha algumas técnicas que eu queria me aperfeiçoar na Escola Madre, aqui em São Paulo, que lá também é bacana porque eles têm vários produtos de várias marcas com quem eles têm parceria, então é bom até que você consiga conhecer outras marcas, testar o produto lá na aula. E aí, desde então, eu venho fazendo algumas masterclasses também com maquiadores de marcas, então, já a primeira dica, né, eu busco sempre estar me aperfeiçoando. Se você quer começar a ser maquiador agora, você encontra, sim, muito conteúdo gratuito no YouTube, né, no Instagram e etc. Mas eu acho que vale a pena você fazer um curso, não precisa ser necessariamente, né, nessas escolas, você pode até fazer um curso online mesmo, mas com um maquiador, tá? Por quê? É com esse contato com o maquiador que você vai pegar algumas técnicas que você, às vezes, não vê no YouTube, mesmo porque tem muita youtuber que fala sobre maquiagem, mas que não é maquiadora, nada contra, mas é uma pessoa que está acostumada a maquiar o seu rosto, né? E quando você vai maquiar outra pessoa, você precisa de algumas técnicas que, às vezes, você não encontra no YouTube. E você tendo contato com um maquiador profissional, você vai pegar algumas dicas que você só meio que consegue aprender ou com tempo de profissão ou conversando com uma outra pessoa. E o que eu acho mais bacana de você fazer um curso com um maquiador mesmo é esse feedback, tá? Então, o maquiador olhar o seu trabalho e te dar alguns feedbacks e falar assim, por exemplo, Ah, aqui não está tão bem esfumado, ou você podia ter feito essa pele dessa outra maneira. Isso, pra mim, foi o que mais acrescentou, porque quando a gente vê aqui, né, os vídeos gratuitos aqui no YouTube, a gente não tem esse retorno, a gente não tem esse feedback do nosso trabalho. E eu acho que é justamente isso que nos ajuda, né, a crescer e a evoluir na profissão, tá? Então, a minha primeira dica, eu acho que vale, sim, a pena fazer um curso. Talvez você não consiga fazer no começo, mas em algum momento você investir no seu conhecimento e preferencialmente nunca parar de estudar. Outra coisa, eu fiz uma transição de profissão, mais ou menos, na verdade. Eu sou publicitária, eu ainda trabalho na área, na publicidade, e aí eu fui, né, fazer o curso pra me tornar maquiadora. Então, no começo, eu não tinha como investir num super kit muito caro. Então, eu fui indo aos poucos. E aí, também, isso foi uma outra coisa que eu achei muito bacana do meu professor na época, porque ele passou essa experiência da gente justamente de falar assim, você não precisa comprar isso, você não precisa comprar aquilo, você consegue fazer com menos, né? Isso eu achei que também é muito válido, porque às vezes a gente tem a impressão que, principalmente pra gente ser maquiador profissional, a gente precisa ter aquele kit gigantesco pra começar a atender, e a gente não precisa. Principalmente se você for trabalhar só com maquiagem social. Então, eu comecei com o que eu tinha, que eu já tinha algumas maquiagens, justamente porque eu gostava. E comprei só o que realmente era necessário, como, por exemplo, pincéis, que eu não tinha muitos. Base, né, pra outros tons de pele. E mesmo assim, eu fui meio que dosando, né? Então, por exemplo, as paletas, eu fui escolhendo as paletas mais usáveis, né? Então, tons mais neutros, que é o que normalmente pedem, principalmente em maquiagem social. Pra depois ir, aos poucos, aumentando o meu kit de maquiagem. Então, essa é uma maneira de você conseguir entrar na profissão, e aí conforme você for ganhando dinheiro, você vai aumentando o seu kit, porque realmente não precisa, tá? Principalmente se você for trabalhar com maquiagem social, até publicitária. Você vai começar a notar que você meio que acaba usando os mesmos produtos, porque vão ser raras as pessoas que vão querer, por exemplo, um olho vermelho com brilho, tá? Isso é um pedido, assim, que se você receber, realmente vai ser pra fazer uma foto um pouco mais conceitual. No dia a dia, você acaba usando meio que a mesma paleta, os mesmos produtos. Então, você não precisa gastar uma grana preta que você não tenha pra comprar um kit de maquiagem que você não vai usar. Aí vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação. Você pode atuar em vários lugares, sendo um maquiador profissional, você pode trabalhar em salão, você pode trabalhar por conta própria, você pode fazer maquiagem social, que são as maquiagens que a gente faz pras pessoas, por exemplo, irem a festas, a casamentos. Você pode trabalhar com maquiagem publicitária, que são as maquiagens para campanhas, então, pra vídeos, pra fotos, né, de marcas, de empresas. Você pode atender a noivas, você pode trabalhar com a maquiagem artística, né, que é uma maquiagem mais de caracterização, que serve tanto pra filmes, pra efeitos especiais, quanto, por exemplo, pra você fazer maquiagem em festa infantil, de repente, ou até pra fotos mesmo. Então, tem várias áreas de atuação. É bacana o tanto quanto você puder você passar por todas pra ver qual que você gosta mais. Eu, particularmente, prefiro atender na maquiagem social. Acho que, justamente como eu venho desse mundo de publicidade, já eu evito unir uma coisa na outra, então, eu já fiz, né, maquiagem publicitária, mas não é o que eu mais gosto. Eu gosto, realmente, de maquiagem social. Noivas eu faço, eventualmente, mas também não é muito a minha praia. Eu prefiro ficar com as madrinhas e com as outras pessoas que vão na festa. E aí, já uma dica, se você realmente quer entrar de cabeça, né, nessa profissão, vão ter algumas situações nas quais você vai precisar emitir uma nota fiscal. Principalmente se você for trabalhar aí com empresas, né, na maquiagem publicitária. Então, vale a pena você abrir uma empresa. Você pode abrir uma MEI, que é uma empresa justamente pra quem tá começando agora, que você paga uma mensalidade, se eu não me engano, acho que tá em torno de 60 reais hoje. E aí você pode emitir nota fiscal. Então, não é um custo muito alto, mas que você consegue ter aí um profissionalismo um pouco maior e consegue, especialmente, trabalhar com empresas e emitir notas. Ah, esqueci de falar. Você também sendo maquiadora, né, maquiador, você pode virar professor, instrutor. Então, você pode ensinar tanto a automaquiagem quanto a maquiagem profissional, que é a área que eu mais gosto. O que eu mais gosto de fazer é ensinar, dar curso. Outra coisa que eu acho importante é que o maquiador, ele não tem uma carteira assinada, né? Então, você não sabe quanto que você vai tirar de salário todos os meses. Então, você tem que fazer um planejamento financeiro grande, um bom controle. Se você está começando agora, se você está trocando de profissão, eu recomendo que primeiro você tenha aí uma reserva de dinheiro, né, pra você não sair na loucura, principalmente considerando que nos primeiros meses você já não vai começar com uma carteira de clientes super grande e super frequente. Uma opção é você ir pra salão, né, porque é um trabalho que pelo menos você tem todos os dias lá pra ir. Pode ser que você não tenha cliente todos os dias, mas tem um fluxo maior de clientes. Então, faça o seu planejamento financeiro, tá? Eu apontei um pouquinho melhor aqui como é que eu faço, mas no sentido pra não gastar dinheiro desnecessário. Mas eu vou deixar esse vídeo linkado, porque lá eu falo como é que eu me organizo financeiramente. Mas basicamente eu tenho uma planilha onde eu anoto todas as entradas e todas as saídas e assim eu sei quanto que eu posso ou não posso gastar no mês. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui no final e recomendo que você vá lá assistir. Mas isso é muito importante pra você conseguir entrar na carreira e se manter, porque realmente você nunca vai saber quanto de dinheiro exatamente você vai tirar todos os meses, justamente porque você é uma profissional autônoma. E aí, por fim, eu queria falar da parte talvez mais importante, que é como conseguir clientes. Eu dei muita sorte, porque no mesmo momento que eu terminei o meu curso de maquiagem, uma amiga minha também terminou um curso de fotografia profissional e resolveu virar fotógrafa profissional. E a gente fez uma parceria, então eu tinha até um preço especial com ela pra maquiar as clientes dela que iam fazer as fotos, normalmente fotos de família, de gestante. Então, com isso eu já consegui, assim, contato com muitas pessoas, né? Já consegui algumas clientes que me chamam pra outros trabalhos depois e que me indicam para outras clientes, tá? Então, se você conseguir fazer parceria com algum fotógrafo, algum cabeleireiro, algum outro profissional, né, que esteja nessa área de beleza, isso já vai te ajudar muito a você, pelo menos, começar ali com a sua carteira de clientes. Trabalhar em salão também costuma ser bem vantajoso, porque as clientes que vão no salão, elas vão começar a se maquiar com você e se elas gostarem do seu trabalho, elas com certeza vão te chamar outras vezes, mesmo que você não esteja mais atendendo no salão. Então, essa também é uma maneira muito boa de você conseguir os seus primeiros clientes. E, claro, as redes sociais estão aí pra isso, né? Usar o YouTube, o Instagram, o Facebook pra você divulgar o seu trabalho ajuda muito. Você pode e deve, inclusive, patrocinar os seus posts. Então, você paga ali um dinheirinho pro Facebook ou pro Instagram pra que o seu post apareça pra mais pessoas. E aí, numa dessas, uma pessoa pode se interessar pro seu trabalho e acabar te chamando. E também é importante você ter fotos, né? Você ter portfólio pra mostrar um pouco mais o seu trabalho. Esse portfólio você pode fazer em você mesma. Então, você pode se maquiar e publicar as suas fotos, né, nas redes sociais. E você também pode chamar outras pessoas. Eu confesso que eu raramente tiro foto das minhas clientes pra postar nas redes sociais por alguns motivos. Primeiro, como eu atendo maquiagem social normalmente, quando a gente termina já tá aquele caos, né? Tá todo mundo tentando sair pra festa, tá atrasado, o filho tá chorando, então costuma ser, assim, bem apertado, bem corrido. E segundo, que eu sinto que algumas clientes não ficam à vontade em ficar posando pra foto pra eu ficar, né, tirando mil fotos e vira e fecha o olho, abre o olho e olha pra frente. Então, eu não quero, às vezes, invadir esse espaço da cliente. E eu só costumo pedir quando eu sinto, assim, que dá tempo e que talvez a cliente fique um pouco mais confortável com isso, tá? Então, qual que é a alternativa que eu encontrei? Além de fazer as maquiagens em mim mesma, de tempos em tempos eu chamo aquelas amigas maravilhosas e a minha mãe pra servirem de modelo pra mim. Porque aí também eu consigo fazer a maquiagem que eu quiser e tirar quantas fotos eu quiser com muita calma e de vários ângulos e com uma luz boa. E aí isso valoriza o meu trabalho. Isso também é bem complicado, a luz. Principalmente quando você trabalhar com maquiagem social porque você vai maquiar nos mais diversos lugares e normalmente a luz não tá boa, a cadeira não tá apropriada, o fundo, o cenário também, né, é uma casa. Então, não vai dar pra essa foto ficar perfeita e tão bacana. Então, eu prefiro fazer meio que a parte, assim, sabe? Chamar umas amigas, fazer um dia de portfólio. Mas se você conseguir, é muito bacana que você tenha, né, esse material, esses registros pra você ir atualizando as suas redes sociais e montar, de fato, um portfólio do seu trabalho. Eu acho que é isso, gente. Aí de resto, como em toda a carreira, dedicação, estudo, persistência. Não desista, continua se você realmente quer trabalhar com isso. Assista vídeos de outras maquiadoras, faça curso sempre que possível. Vá treinando em você e nas suas amigas, né, nas pessoas próximas, porque quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa a sua técnica. E não é o material, tá? Não é a quantidade de produtos que você tem, não é, muitas vezes, nem a marca dos produtos que você tem que vai fazer você se destacar na área. É muito mais, realmente, a sua técnica, sabe? O seu acabamento, o seu trabalho, o seu conhecimento. Então, apesar de ser uma área, né, que a gente precisa fazer um investimento ali, principalmente de material, é possível você começar com pouco, e aí, conforme você vai ganhando dinheiro, você vai evoluindo. E eu esqueci de falar sobre quanto cobrar na maquiagem. Isso eu sei que varia muito, também, do local, né, onde você atende, da cidade e do local mesmo, e da maquiagem também que você está fazendo. Mas a minha dica é valorize o seu trabalho, tá? Você consegue, sim, começar cobrando um valor um pouquinho mais alto, óbvio, né? Quem tem o pé no chão não vai cobrar um valor que, sei lá, maquiadora das celebridades cobra. Mas você não precisa começar cobrando um valor super baixo, tá? Você pode, sim, começar com o valor um pouquinho ali mais mediano, né, mais alto, e conforme você vai evoluindo e aprendendo e até comprando mais produtos, aí você vai aumentando o seu valor. Valorize o seu trabalho se a sua cliente não quiser pagar, então você está falando com a cliente errada. Vá para outro nicho de clientes que, com certeza, quem enxergar valor no seu trabalho vai querer pagar o seu preço, tá? Muitas vezes é uma questão de você adaptar as pessoas que você está atendendo à qualidade do seu trabalho e ao seu preço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. me conta aí se você já trabalha nessa área, se você quer trabalhar, se você tem alguma outra dica que eu não dei aqui. E a gente se vê em breve. Tchau!